o abude o no o cara deu headshot, ah meu deus como é que ele deu? um caixote ali atrás acertei ele com a panzer forte, deu dois tiros no cara agora e o cara não morre Highlander matou ele aguenta ai, segura ai mano, sacou seu eu vou deixar a linha aqui vambora gringos olha os caras morreram nossa tão perdido essa semana não tem 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 se tiver que conseguir não tem não tem não tem não tem não tem não tem D3 ta caindo Ta ai O Rikun ta de Thompson velho É eu to notando mesmo esses dias eu to jogando ai O cara caga demais Ta vamos! Ai eu to botei ai uns nos matos Atirei o cara com sua vida Pongoso! Shupa, um supa! Just get live Mas pensei que seria a um deputada Siga, mas ai ali Tem que pegar rápido a o bê vê Olha o gringo ali Olha o gringo ali Olha o cara ali Olha o cara ali Ah Tem que pegar os dois rápido Vamos lá Achei que matou no ciclo Não quero nem conversa Olha o cara Vamos lá Vá o cara Vá o cara Vá o cara Vá que virou Faz... Vá... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL